Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. Influenciador morre após sair de festa em Goiânia e gera comoção nas redes sociais. O influenciador goiano Lucas Alexandre, conhecido como Uai Luquinhas, morreu na noite deste sábado, dia 22, aos 23 anos. Ele sofreu um trágico acidente na AGO 080 em Anápolis, Goiânia. Um amigo de Lucas que estava com ele no acidente explicou que o jovem perdeu o controle do carro em uma curva enquanto eles voltavam de um evento. A gente fez uma curva e o carro começou a sambar. Ele perdeu o controle. A gente saiu da estrada, entrou em uma valeta, saiu rampando e na hora que rampou, caiu de cabeça para baixo. A parte do Lucas bateu mais. Quando olhei para o lado, o Lucas já não estava com vida. Parece que não estou acreditando ainda, detalhou o rapaz. De acordo com o corpo de bombeiros, o veículo em que Lucas estava saiu da pista e capotou. Os bombeiros detalharam que o influencer chegou a ficar preso nas ferragens do veículo e que morreu no local. A morte foi confirmada por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. No registro da ocorrência, não consta o envolvimento de outro veículo no acidente. As informações sobre a causa não foram ainda esclarecidas. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!